Amigas e amigos, boa tarde a todos. Peço desculpa de ler, mas não quero perder-me. Se não sigo um guião, sou muito descuidado com o tempo e permito que me possa parecer, tenho certeza que para os outros não sou assim. Imponso que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento ao mundo morgado. E em nome da nossa amizade, ele sabe muito bem que eu falarei despido de títulos académicos e neste momento em que nós louvamos, eu louvo e acho que todos aqui presentes louvamos a sua iniciativa de homenagear o professor doutor António Marques Bessa, que foi um ensigno português, homem de elevada cultura e erudição, uma figura ímpar da Academia Nacional. Foi mestre de alguns e professor de muitos, mas também, não menos importante, e como aqui já foi referido, nosso amigo. Num país em que a crítica é tão fácil como pronta, em que os ociosos perfeccionistas destilam o seu desdém a quem se atreve a quebrar o ciclo do nacional pasmacismo, Ora, aqui isto é uma palavra que nem podia ser do Bessa, ou se calhar copiei já no momento. É da mais elementar justiça agradecer a quem organizou esta sessão, a quem nela aceitou participar enquanto orador, e a todos os que aqui se deslocaram para assistir. Agradeço também ao meu orgado, naturalmente, o convite que me endereçou, reiterando que é para mim uma honra prestar homenagem a uma das pessoas que mais me influenciou pela sua obra, pelos seus ensinamentos, pela sua genialidade única e energia contagiante, e também, claro, pela sua amizade valorosa. No dia 19 de agosto de 2022, o dia seguinte à sua morte, escrevi um breve texto intitulado António Marques Bessa, o Minha Vocação Muito Pessoal, que seria publicado no final desse ano, num livro da minha autoria, chamado Livros Lidos Amigositos. Enquanto estava a preparar a minha intervenção, fui, naturalmente, buscar este texto, e quando li as linhas, disse Estas linhas têm que se tornar voz, e qual é o local mais apropriado do que uma sessão em homenagem a António Marques Bessa. Por isso, desculpando-me a quem já leu o texto, bem ouvi-lo da minha voz, porque eu acho que é o local indicado para o pronunciar. O Bessa morreu. Repeti estas palavras para mim próprio, involuntariamente, nos dias após nos ter deixado. A notícia chegou poucas horas depois de ele ter partido, e seguiram-se os telefonemas, as mensagens, as cerimónias fúneas. Em toda esta espiral, há os amigos, que numa força conjunta se mobilizam e mantêm de pé a cidadela interior de todos. Depois do sono intermitente que disfarça o cansaço, dessa calma aparente depois da tempestade, a memória solidifica-se para melhor resistir à erosão do tempo. É uma tentativa vã, bem sei, mas recuso naturalmente a fatalidade. Perante uma figura como António Marques Bessa, pensamos-nos únicos na relação que com ele temos, e neste aspecto, não sou exceção. Comecei a lê-lo cedo, talvez cedo demais, num período que era tão ávito de conhecimento como de militância política. Cheguei ao Bessa pela via ideológica, porque já na minha curiosidade precoce, considerava que os modelos do passado não se podiam repetir e que era necessário conquistar o futuro. Foi ele um dos primeiros e dos poucos, que na sua clarividência me abalou certezas e com esse impacto me fortaleceu convicções. Não foi meu professor, mas foi um mestre. Quando finalmente o encontrei, eu era um recém-licenciado que conhecia razoavelmente a sua obra. E o tema principal da nossa primeira e inesquecível conversa foi, claro, Ernst Tugger. Seguiram-se outros jantares, conversas e encontros, mas também muitos amigos comuns. Passei a admirá-lo mais como pessoa que como autor, porque no seu gênio tinha uma energia cativante com que nos ligava intensamente. E aquele humor implacável, certeiro e caústico. Sem surpresa, a nossa amizade estreitou-se. Quando anos depois assumi a direção de O Diado, jornal que ambos considerávamos nosso, convenci-o a voltar a escrever e a ter uma coluna regular. O nome desse espaço era Fogo Amigo. E recordo-me a gargalhada que daí quando me disse, porque o Bessa conseguia sempre surpreendermos com a inteligência divertida com que fazia a síntese. Só mais tarde soube, porque ele me o revelou, que não tinha sido um favor ou uma demonstração de amizade. Tinha acreditado no projeto e em mim como seu cometor. Nunca deixou de defender o país que amava e por isso criticava sem rodeios as quadrilhas políticas que se serviam da pátria com todos os seus agentes de destruição nacional. Foi um período em que, além de voltar a escrever, deu entrevistas, proferiu conferências e publicou livros. Dito assim, soa um canto do cisno. Nunca foi um saudosista e sabia que, ao fim de uma idade, se seguiria a outra, com a certeza de quem conhece tão bem os ciclos da história como a perenidade da natureza humana. A última vez que falámos, num telefonema breve, disse-me que estava tudo bem, quando eu sabia muito bem que não. Estava já num isolamento que me recordava uma daquelas velhas histórias que contava a miúdo, a da tribo em que os mais velhos, quando sentem a proximidade do fim, se afastam da comunidade para morrer na montanha. Infelizmente, foi a engenharia dos sonhos a funcionar na minha cabeça, porque o seu fim não estava próximo e não foi heroico, muito menos fácil. Nesta era da imagética, vou recorrer aqui à técnica, lembrei-me de um instantâneo, vou partilhar aqui que é mais fácil do que por esse meio que os outros conhecem. Lembrei-me de um instantâneo, de um encontro do qual guardo ótima memória em meados de 2014, depois de um daqueles prolongados almoços, continuámos a nossa conversa interminável no seu gabinete, no ISCS. Eu aproveitei para lhe tirar algumas fotografias para ilustrar uma entrevista. E, na morte dele, partilhei esta imagem, numa das ditas redes sociais, em que ele, com o seu braço direito levantado, aponta em frente. É uma imagem que registra o sorriso do seu coração enorme, o olhar que prescruta o horizonte e a firmeza sábia de quem indica o caminho. Agora, não está entre nós, continua a indicar. Eu vou fechar, não se desça, que já... Que regressa a mim como... E acho que regressa a esta sala, andamento de todos. O tema que escolhi foi talvez o mais improvável, mas eu explico-o aqui brevemente. O título da minha comunicação, como terão lido, é a união de ciências humanas e exatas na tradição de Vintiloria. Os que estão aqui, que conhecem o António Marcos Bessa, que conhecem a Vintiloria, sabem, pelo menos desta ligação que hoje entramos, sabem... Têm pistas, pelo menos, do que eu vou falar. Eu não me vou alongar, mas acho que... Cumprirei, pelo menos, o que o Nuno me exige. Confesso que tenho uma tendência para o memorialismo, em especial dos meus mestres e dos meus amigos. Hoje sempre vi, na experiência de vida, vivida ou ouvida, um ensinamento fundamental. Registar percursos foi sempre um exercício útil para mim, até porque neles se descobrem pistas de cada vez que os percorremos. Conheci o António Marcos Bessa na leitura, talvez precoce do seu ensaio sobre o fim da nossa idade, publicado pelas edições do Templo, em 78. Foi também nesse pequeno livro que li pela primeira vez o nome de Vintiloria. O escritor rumeno aparecia à cabeça das dedicatórias e era cognominado o teorizador. Olhado a esta distância temporal e etária, essa primeira leitura foi maravilhosa porque se tratava de uma descoberta total. Autores, ideias, disciplinas, teorias, mas também os fundamentos científicos tornavam este volume um verdadeiro manifesto do futuro. Foi sem surpresa que, pouco depois, soube que o António Marcos Bessa partilhava comigo uma paixão que no meu tenro entendimento e então considerava adolescente a ficção científica. Atenção, eu não me desprezava nem considerava um mero género literário. Antes o exercício de concepção de mundos possíveis com as suas instituições e leis podiam muito bem ser as nossas um dia. O meu vício pela história, disciplina em que me havia de formar, nunca me prendeu ao passado. O contrário, indicou-me sempre o curso, ou melhor, os cursos possíveis do futuro. Esta aparecia inevitável porque vital e foi esta crença do futuro, para não dizer saudade do futuro, que isto o certo ditou que o meu destino se cruzasse com o do António Marcos Bessa. No seu ensaio sobre o fim da nossa idade, lia a análise das crises daquele tempo, com as fraturas do sistema capitalista e as contradições do sistema comunista. Mas o que se seguiria não era um novo sistema. Aqui era anunciado um novo ciclo, apoiado numa nova cultura que era necessário erigir perante o crepúsculo da civilização contemporânea. Foi nessa leitura, claro, quem é que conhece aqui está a ver como vibrei, que decidi que seria, claro, um dos construtores dessa nova catedral e naturalmente segui os autores e as referências até chegar ao mestre. Sem ser exaustivo, devo apontar que nesta obra se cristalizam os fundamentos do pensamento do António Marcos Bessa. Aqui descobri a ecologia e Lovance, por exemplo, tal como outros autores que, como Bessa diz, com profundos conhecimentos interdisciplinares, não hesitaram em passar das ciências da natureza à filosofia, à ética, à antropologia e à sociologia. Esta ligação natural e necessária entre ciências exatas e humanas era, e ainda é, o fundamento para uma novidade. No entanto, apesar desta certeza, o meu percurso foi como homem de letras, ainda que espreitasse curiosamente outros domínios. As ciências sociais e humanas sempre foram o meu mundo e raramente arrisquei a passar certas fronteiras. O António Marcos Bessa condenou-se sempre que pôde este meu exibulacionismo perfeccionista, de forma implacável, claro, mas didática como só eu sabia fazer. Nesta sessão, a maior homenagem que lhe podia fazer era reparar essa falha e salientar a importância de um conhecimento total para uma verdadeira mudança de si. Viagem aos Centros da Terra Viaja dos Centros da Terra de Vintilória publicada em 71 deveria ser a sua tradução portuguesa sair no ano seguinte com a chancela da Verde. É um livro que tem praticamente a minha idade e posso afirmar, não ser ironia, que quando o li, tanto o leitor como o livro eram adolescentes. O título é declaradamente inspirado na aventura de Júlio Verde que preencheu o imaginário infantil de tantos nós. apesar da palavra viagem já naquele tempo ter ganho para mim lives selianianos no seu significado. Era assim um livro inovitável pelo magnetismo do título e pela referência bessiana do seu autor. Vintilória viajou de facto aos Centros da Terra de então aos Polos do Saber recomendo daquilo a que chamou de poimentos sobre o estado atual do pensamento das artes e das ciências. O relato dessa volta ao mundo em entrevistas a grandes personalidades das mais variadas áreas do saber e conhecimento da filosofia à história sem esquecer a biologia e as artes mas também a medicina e a biologia e a ligação entre a ciência técnica e a sociedade era um verdadeiro compêndulo do saber dividido em duas partes que se complementavam os humanistas e os cientistas. Estava assim decretado o canon para a edificação de uma nova cultura. Nesse tempo lia igualmente um dos livros que mais me marcaram e que foi uma pedra basilar na formação do meu pensamento. Viu de Advoarte Ontologia e Critique das Ideias Compaurelles publicado pela Copernica em 77 recebeu no nosso país o título Nova Direito da Nova Cultura Antologia e Crítica das Ideias Contemporâneas e foi publicado em Eclófrodite em 1981. Amanda Benoit é o pai da chamada nova direita e no seu livro reencontrei muitos dos autores que descobriram no ensaio sobre o fim de nossa idade entre outros que até hoje me acompanham. Era outro compêndio do saber habitual que não esquecia naturalmente as ciências exatas. Há um espírito enciclopédico no sentido de congregação do saber com um propósito nos livros que referi. Se recuarmos historicamente há um espírito do homem do Renascimento ou ainda se continuarmos neste trilho geneológico dos gregos antigos. Pese embora as críticas justificadas do António Marques Bessa às verdades científicas do século XIX e às suas consequências há nele esse mesmo espírito. Recorde-se a propósito já está aqui foi outro dos seus companheiros nesse trabalho da sua importante participação na enciclopédia Polis no qual foi autor de várias entradas no campo da política. Terceiro milênio como já aflorei António Marques Bessa foi um dos principais introdutores no nosso país da etnologia dos seus temas e dos seus principais autores como Coran de Lawrence Robert Ardrey entre outros. Em 1978 publica o mesmo livro Introdução à Etnologia A Nova Imagem do Homem nas edições do Tempo que eu já há pouco falava. Mas o seu olhar para as ciências naturais não se esgotava aqui e uma das pontes do saber que construiu e que é a miúda ignorada na sua voz da obra foi a revista Terceiro Milênio Temas de Ciência e Tecnologia. Publicada pela editorial Resistência entre outubro de 81 e março de 1983 Terceiro Milênio teve um total de cinco edições sendo uma delas a última um número de outros. No primeiro número cujo tema central era a ecologia ou as bases do comportamento humano em que linha estava e que incluía em uma entrevista com o Coran de Lawrence constatava-se a atenção a uma época de profundas alterações para se citar. O tempo de facto está cheio de novidades e quem lê agora ao ler até me dá vontade de dar a atuação do nosso peça mas verão que a linguagem é tal e qual a dele. O tempo está de facto cheio de novidades o mundo científico da vanguarda está cheio de novidades que revolucionam conceitos e doutrinas tidos por definitivos que abrem o caminho dificilmente por entre a floresta das oposições e resistências das antigas explicações. Mas há algo que muda especialmente nas áreas-chave das ciências naturais algo que é fundamental para qualquer pessoa que queira estar no seu tempo na busca da verdade e atenta ao espírito saber e querer interpretar mais corretamente aquilo que vê e percebe. Perante tal cenário os objetivos da revista eram claros e volto a citar o que se vai fazer com a publicação do terceiro milénio é justamente dar a informação necessária à compreensão dessas transformações colocando os problemas modernos apresentando as explicações de vanguarda divulgando e difundindo as ciências do nosso século que têm uma palavra a dizer sobre as questões decisivas que nos preocupam no domínio do pensamento e da ação. Era neste espírito bergsoniano que nascia uma revista diferente e corajosa que se atrevia a desbravar novos domínios do conhecimento. A busca da verdade António Marques Bessa afirmou no primeiro número da terceiro milénio que à frente do nosso tempo avança e espante-se a zona do mistério contrariamente ao século passado de caso 19 que composa e orgulhosamente afirmou a morte do mistério a física de Heisenberg e Pauli a astronomia e a bioquímica voltam a proclamar e a definir uma imensa área de mistério insondável e apaixonante. Também para essa área haveremos de olhar com confiança e sede de verdade. Essa sede era exatamente a que Vintila Horia esperava saciar com as suas viagens aos centros da Terra livro sobre o qual o escritor romano e romano declarou espero que o leitor possa formar uma ideia total e sintetizadora a respeito das artes e ciências que hoje impulsionam o mundo a fim de compreender uma vez fechado o livro que a verdade é una e que só as nossas técnicas destinadas a acercar-nos dela é que são diferentes. Foi essa busca da verdade que moveu António Marques Bessa e o fez recorrer a todas as técnicas e explorar todas as disciplinas. É por isso que o maior orgulho que alguma vez me fez e que só muito mais tarde eu entendi foi quando escreveu as seguintes linhas no prefácio que fez ao meu livrinho Ideias a Contra Corrente e que são as seguintes Creio que testemunhos como este são necessários e sobretudo desejáveis são o que vai sustentando de geração em geração a memória da verdade porque o que se diz tem que ver com todos embora só alguns lhes cheguem o que se quer dizer é que a verdade necessita que se testemunhe pequenos pontos e ao mesmo tempo a inteira verdade. Deus nasceu no exílio O título do premiado romance de Ventilaória sempre me apareceu como uma imagem iniciática e ao mesmo tempo biográfica O exílio do António Marques desce em Madrid seguir ao 25 de Abril período prolixo e em que as ideias fervellavam foi um tempo em que a sua pátria morria mas em que se abria como acontece nas crises uma porta para o futuro essa ideia que se torna realidade vivida dia a dia sem parar e na direção certa a pátria existe assim em nós e o seu fogo aviva-se quando estamos no exílio tal significa que não morre se nós não quisermos o António Marques desce sem dúvidas manteve essa chama até ao fim mesmo no seu exílio interior será que Roma não passa mesmo de um mero capricho no meio da noite humana mesmo assim continua demasiado brilhante felizmente há ainda uns quantos homens que têm na boca um poema de esperança para saudar a aurora solar muito obrigado obrigado Obrigada.